Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada E hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui Que é o Peep Dream Xbox Edition Esse jogo está custando R$ 18,45 e é publicado e desenvolvido pela Wikifix Studios e 909 Games E vai levar mais ou menos uns 10 minutos para os 1000G, tá? Temos que passar 19 níveis Esse é um joguinho bem simples E a gente vai passando aí os primeiros níveis bem rápido, tá? Aqui só você colocar para frente Você já vai passar um nível aí E já vai começar a liberar suas primeiras conquistas Aqui a mesma coisa A gente só vai até aqui em cima e passar um nível E aqui agora você já tem que pular esses lugares aqui Muito bem Vai dar mais conquistas aí E agora temos que conectar, tá? Agora a gente aperta B aqui nesse buraco e vai até o outro E vamos fazer isso nos próximos níveis Vocês vão ter que conectar e depois tem que mudar a cor e conectar com a outra cor, tá? Então aí por enquanto é só essa cor A gente vai aqui, vai até o outro e passa Bem rapidinho E aqui agora a gente tem que conectar todos os buracos, tá? Aqui já são 4 buracos Então a gente vem nesse daqui Agora desce nesse outro e vai lá no de baixo Muito bem E aqui já tem mais buracos também Então cuidado aí Então cuidado aí pra você não fechar seu caminho, tá? Faz aí um caminho que você sabe que tem como voltar Que a gente tem que conectar todos Agora entra aqui, desce no outro Daqui a pouco a gente já vai ter o de outras cores, tá? Que aí vocês tem que trocar de cor Tá aí mais uma conquista Já foi nível 7 Agora aqui tem 2 ali em cima, tá? A gente entra nesse dali primeiro Depois vai aqui no outro E agora temos as chaves aí também Vocês tem que pegar aquelas chavezinhas pra passar Você vai aqui primeiro no de cima E depois pula lá e pega a chave Aqui já tem mais chaves Então aqui a gente vai pra esquerda primeiro Pegar as chaves aqui E depois sair lá no outro buraco E agora já tem o de outra cor, tá? Então a gente, a primeira coisa Vocês vão fazer aí lá em cima Aí aqui em cima você vai apertar B Pra trocar de cor Aí você vai no de outra cor ali pra completar Vocês vão ter que fazer isso nos outros níveis também E aqui ó, a primeira coisa que a gente vai fazer Vocês vai nesse daqui Agora entra no outro Sobe no de cima aqui E pega a chave Já passamos aí 11 níveis E agora aqui é o outro de cores também, tá? Então toma cuidado aí se não ficar trapado Você vai vir aqui, ó Vai trocar de cor Aperta aí mais de umas vezes, tá? Que às vezes não toca de primeira Você tem que trocar ali apertando duas, três vezes Aqui outro de uma cor diferente Você já pode trocar a cor aqui embaixo E tem outro negócio pra trocar a cor lá em cima Agora vamos ali E passar o nível Estamos quase acabando Falta poucos níveis aí Esse aqui também tem as cores pra trocar Pega a chave aqui Troca a cor pro azul de novo Agora é só passar esse último Muito bem Tá aí mais uma conquista Falta só mais quatro níveis Agora aqui você vai trocar de cor A gente vai nesse vermelho aqui de baixo primeiro Agora sai em cima e pega a chave Agora nesse daqui A gente já vai nesse azul logo embaixo Vamos ali trocar a cor Primeiro vamos completar esse daqui E agora esse aqui que cai lá embaixo Tá aí mais uma conquista Agora pega aqui o verde Vamos subir Pega aqui o azul Vai por esse de baixo Vai por esse de baixo Vai por esse de baixo aqui Sobe de novo Agora troca pra cor vermelha E é só passar E já estamos aí no último Agora se conecta aqui Esse azul Já passa aqui e pega a chave Aqui em cima Aqui em cima você troca de cor Cai nesse daqui E vamos pegar a chave aqui embaixo E com isso aí vai pipocar aí A última conquista Tá do nível 19 Então tá aí Mil Gizão Espero que vocês tenham curtido mais um guia Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like pra fortalecer Tamo junto E até a próxima